Olha, Juliana, agora deu um sorriso bonito, vá. Minha, mas vocês vão mostrar a cara na foto? Não, peraí, é de verdade? Agora eu te mostrei o sorriso aqui. Minha hora não se pode sacar a foto pela fotografe. Eu tô filmando. Não, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Sim. Foi. Eu sou uma péssima influência. Agora, Gilvan. Ele trinca de vergonha. Trinca. É, aqui é se me lembrava. Comigo. Queres? Agora vamos passar na tarjeta 7 dólares. Se queres a foto de Timon também. Não, é espantosa. Por quê? Que bonita é essa? De Timon. A voz de Timon é espantosa. Júbali, ó. Vendo nas fotos. Tchau, tchau. 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 Tchau.